Alguém com poder de uma doze abre ou a sua mão ali? Eu tenho o Biriba É Mas eu não quero abrir Quem tá de rook aí solta o rook Tentei que eu tenho que te dar teclado Instruir o rook é hétero Finaliza aqui o seu otário Ô Doc, me doca aqui Ô Ô Gleibson, olha o bagulho aí, Gleibson Na moral, vai jogar direito Na moral, na outra não joga não Não vai jogar direito Ele que começou a quebrar o rook Vai jogar de roloiro, mano, vai jogar de tarde Ele quebrou o rook, filho Sai daí Vai jogar Minecraft Não é, mas ele é uma Minecraft, mano Que Mão de Deus Nossa senhora Jogou também Ô Patrick Tenta dar uma olhada aí Ô Patrick, tenta dar uma olhada aí O teu fone tá fazendo barulhão Já tem na porta do bombe Eu tô na frente do ventilador Tá muito calor Pra sair do ventilador Tão chegando aí no bagulho Vem se a gente tá no oeste Mataram Escada da astronomia e se passar pela porta do banheiro pra astronomia eu tenho calma Escada não tem ninguém, Pim, relaxa Eu me matei Caralho, olha lá Ah, pôs, meu Bora jogar um GTA O Dmitry já acabou que vai entrar O problema é dele Eu quero jogar RC Vou jogar todo mundo FC comigo Olha o clima de miram pra a porta aí ó O pastor tá na tua direita aqui O pastor Switch Master Vim Switch Master não, Joguinho É aquele quartinho lá que tem a sacada Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá o que é o dronão a calma já quase matou o glibson só acho que o tiago é ruim sim ai tiago ali eu tô sendo espotado o tiago drone embaixo de você tiago eu vi eu não quero matar não mas tem que quebrar o drone só dá uma tocada pro tiago tá mirando aí não vai não vai não vai tiago tá no banheiro é só ficar aí gente tá cercado banheiro se ele entrar pelo banheiro entrou entrou pelo banheiro tá astronomia marca e ele vai ter que passar e quebrou a câmera quebrou a câmera o patrick se muta aí para escutar se o cara vem costas que para pegar o cara pelas costas quem carregou o time quem carregou o time eu fiquei neutro eu fiquei neutro maluco eu matei sim pelo menos o glibson para salvar o time né porque se depender do cara que dá tk também não faz nada ainda negativo você também tá trolando eu tô neutro caralho eu joguei muito quebrou o marmitão vou dar tk não tu quer comparar quebrou o marmitão com dar tk dependente trollar é trollar é pra fazer isso quando tiver jogando detalhe